E ontem a Fórmula 1 e a Mercedes publicaram comunicados condenando falas do ex-piloto Nelson Piquet consideradas racistas e discriminatórias contra o heptacampeão Lewis Hamilton. O vídeo é do ano passado, foi publicado no canal Enerto, mas viralizou nas redes sociais nesta segunda. Ao comentar a tentativa de ultrapassagem sobre o Verstappen em 2021, o Piquet disse o seguinte. O acidente que o Verstappen teve com o Hamilton foi meio parecido com esse que teve na Inglaterra. Em Silverson? É. Não, o Negui meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. Não, o Senna não fez isso. O Senna saiu reto. Você acha que ele não faria aquela curva? Ele? Nunca. Entendi. Não, ele foi para você. Aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O Negui deixou o carro. E é uma curva... É porque você não conhece a curva. É uma curva muito de alta. Não tem jeito de passar dois carros. E não tem jeito de você botar o carro do lado. Entendi. Feito de sacanagem. As organizações não citaram ao brasileiro nas notas que dizem. Vou ler a primeira aqui para vocês. Falas discriminatórias e racistas são inaceitáveis e não podem ter espaço na sociedade. Lewis é um incrível embaixador do nosso esporte. Merece respeito. O esforço incansável dele para aumentar a diversidade e a inclusão é uma lição para muitos e algo com que estamos comprometidos. A segunda nota diz assim, condenamos veementemente qualquer uso de falas racistas e discriminatórias. Lewis tem liderado os esforços para combater o racismo no nosso esporte. E é um verdadeiro campeão de diversidade dentro e fora das pistas. Juntos compartilhamos o desejo de um esporte diverso e inclusivo. E esse incidente ressalta a importância fundamental de continuarmos nos esforçando para um futuro melhor. O Nelson Piquet ainda não falou sobre a repercussão desse vídeo e essa manhã o piloto Lewis Hamilton respondeu a polêmica tweetando em português. Ele escreveu, vamos focar em mudar a mentalidade, foi o tweet do Lewis Hamilton. Eu quero saber, Guga Noblá, se você acha que essas falas de fato tem cunho racista e discriminatório. Eu não acho que o Piquet quando falou ele queria imprimir racismo ali, mas ele é um racista estrutural como a maior parte da população. Então, naturalmente ele usa uma fala que nos últimos anos a gente passou a tentar educar, a sociedade passou a tentar se educar com relação a esse tipo de fala. Claro que 10 anos atrás era muito comum, todo mundo usava neguinho, todo mundo falava, a música do D2 ele usa, tem músicas que citam. E com certeza ali, eu não creio que o Piquet de fato estava querendo colocar o Hamilton numa posição inferior ao se referir como neguinho. Foi uma coisa natural para ele, mas é um racismo estrutural que já é natural, né? Que a pessoa acaba recorrendo a palavras que já estão em desuso, porque a gente tem sim passado pelos últimos anos por um processo de educação, para tentar, enfim, rever alguns tipos de palavras que podem estigmatizar alguns grupos. E segundo, os negros, os pretos, eles não querem mais, muitos não querem mais, muitos se sentem estigmatizados com a palavra neguinho, faz todo sentido. Então, parece que o Piquet está parado no tempo, ele, enfim, não se atualizou, ele não evoluiu. Eu não vejo a maldade de alguém que quer de fato menosprezá-lo por conta da cor, mas vejo um racismo estrutural de alguém que nem nota, que está estigmatizando, que está reforçando um tipo de estigma que está sendo combatido já. Eu acho que é uma coisa não intencional, mas que, obviamente, que é um racismo estrutural ali. É racismo estrutural, Zoe? Então, o neguinho da beija-flor também é, né? É racista. E olha que ele é negro, negro, assim, que na escuridão a gente só vê a gengiva. E ele tem muito orgulho de ser negro da cor da pele dele. Tanto é que o nome dele é Luiz Antônio, alguma coisa assim, e ele é conhecido como o neguinho da beija-flor, porque ele tem orgulho aí da sua raça. Qual o problema? Quando eu vi essa notícia, eu falei, meu Deus, será que o Piquet foi racista? Vou ver, né? Vou assistir o vídeo. Eu assisti o vídeo, eu não vi nada de demais. Ele não falou o neguinho de uma forma para atacar, para diminuir, né? De uma forma, sabe? Não, claro que não. Foi uma conversa informal. Estava conversando, estava sendo entrevistado. Ah, o neguinho. Quantos neguinhos gostam de ser chamados de neguinho, de carinho? Qual o problema disso? Quem vê racismo nesse tipo de fala, da forma que o Piquet colocou, é porque o racismo está nele. Porque existem formas e formas. Se você chega e fala, ah, esse neguinho aí, sim, aí é uma forma depreciativa, uma forma de você diminuir o outro, de tentar atacar. Mas quando você fala, ah, o neguinho foi... Qual o problema disso? Eles veem racismo em tudo, analisam um assunto que é muito sério, e ainda atacam a imagem de outra pessoa, denigrem a imagem da outra pessoa. E não é por coincidência, não é coincidência, porque eu não acredito muito em coincidência, que esse vídeo foi agora que viralizou. A entrevista do ano passado, mas esse ano de eleição foi agora que viralizou. Foi agora que estão colocando em todas as manchetes. Nelson Piquet, apoiador do Bolsonaro, bolsonarista, faz jus ao que ele defende. É mais uma vez aí, ataque ao Bolsonaro, porque tudo é culpa do Bolsonaro. Se outro abre a boca, é culpa do Bolsonaro. Se eu respiro, é culpa do Bolsonaro. E tudo sempre recai nas costas do Bolsonaro. E juntam as duas imagens aí e falam que o Nelson e o Bolsonaro são dois racistas. Estou acompanhando o Paulo Figueiredo em imagens, como muitos de vocês aqui que curtem o Morning Show. Imagino que ele discorde do Guga, só pelas... Não existe a ser estrutural. Pelo que ele mostrou ali, concorda mais com a Zoe. E a Zoe trouxe esse ponto da politização. Você também concorda com isso, Paulo? Tem método aí? Primeiro, eu queria mandar um beijo no coração para o neguinho da Beija-Flor, que era quase que um tio na minha infância, assim, nos meus tempos de Beija-Flor. Maravilhoso, espetacular. Que tinha, você teve muito orgulho do nome dele. Zou, absolutamente espetacular a lembrança. Um beijo aí, neguinho, se você estiver nos assistindo. Muita saudade e muito carinho. O que a gente tem que pensar nessa história, gente? Primeiro é definir algumas coisas. Porque os termos racismo estrutural, essa invenção da teoria crítica racial, uma teoria assumidamente marxista, que o Guga acaba de repetir aqui, de onde vem este nome. É, Guga, vai estudar a teoria crítica racial. Eu te dou uma aulinha depois extra. Guga, vamos deixar também o Paulo falar tudo, vai. É tudo à esquerda. Depois a gente vai. Não dá para te ensinar tudo no mesmo programa. Calma, calma que a nossa jornada vai ser longa. Vai ser longa, eu sei que você vai repetir isso o ano inteiro. Então vamos deixar o Paulo falar, gente. Vamos organizar a quinta série B aqui, Paulo, é com você. O que é racismo? A gente tem que definir o que é racismo. Racismo é a noção de que um grupo étnico, ou que tenha uma cor de pele, porque são diversas etnias de cor de pele negra, eles são diferentes de forma, eles são inferiores de alguma forma, por alguma característica racial, portanto, genética. Eles são inferiores. Isso é racismo. O que é discriminação? Discriminação é quando você separa alguém, separa, e essa pessoa deixa de ter direitos e ser tratada da mesma forma que todos os outros, por conta destas características físicas. Definição, para a gente... Escolinha. Vamos definir as coisas para a gente poder conversar sobre as coisas bem definidas. Agora, portanto, o que tem que ser visto é a fala do Piquet teve algum caráter racista ou discriminatório? Eu não enxerguei. Até onde eu sei, o Piquet, inclusive, admira muito o Hamilton como piloto, que não dá para não admirar. O cara é um dos maiores pilotos da história. Agora, palavras. É importante a gente perceber o que a gente está vivendo. policiamento de palavras, confusão linguística. E eu acho interessante acompanhar essa discussão dos Estados Unidos, porque, por exemplo, no Brasil, quando eu era mais jovem, a gente não gostava... Eles, os negros, ou sei lá qual é o termo correto para ser usado agora, o Google usou negros e pretos. Eles não gostavam de ser chamados de pretos. Achavam preto feio. Preto é cor. Eu sou negro. Você tinha os grupos negritude júnior. Sei lá. Só negro sem preconceito. Era uma coisa ok. Agora, aqui nos Estados Unidos, eu acho interessante, porque a palavra negro e a versão dela nigger, sequer... Aliás, eu não devia nem ter dito aqui, porque o YouTube pode derrubar o vídeo. Porque sequer essas palavras podem ser ditas por pessoas a não ser os próprios negros. Eles preferem black. Aí, no Brasil, eu sou carioca. Então, eu falo, pô, neguinho... Ah, neguinho é doido. Pô, nego faz isso. Nego é cara. E eu não vou aceitar policiamento da minha linguagem, da forma que eu falo, porque não é discriminatório, não é racista. Policiamento de fala é coisa de regime fascista. É coisa de regime fascista. Agora, vamos à real razão que a Zoe tocou, na real razão, por trás desta polêmica. Eu vou ler pra vocês a notícia desta bosta que é o UOL. Eita! Bosta travestida de jornalismo. Bolsonarista Nelson Piquet se refere com expressão racista a Lewis Hamilton. Eu tô lendo o Congresso em foco do UOL. Olha a manchete do vagabundo. É. Bolsonarista Nelson Piquet. O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Absolutamente nada. Isso é um hit, piece. Isso não é jornalismo. Paulinha, me desculpe. Isso não é jornalismo. As coisas precisam ter os seus nomes dados. Isso é militância política. Isso não é jornalismo. Tem que pegar esse troço, jogar na descarga e falar assim, agora vamos ter um jornalismo de verdade? Tá aqui. Essa é a razão dessa polêmica. E toda hora nós ficamos caindo na pauta dessas polêmicas inventadas pra você. O objetivo é tentar colar Bolsonaro a racismo. Isso, me desculpa. O que o Bolsonaro tem a ver com isso? O Bolsonaro tava... Nem sabe quem é o Lewis Hamilton. Sei lá, pô. Isso é coisa... Isso é prova a doença mental. O Estado... Eu tô falando em termos técnicos. Patologia mental no qual vivem os nossos jornalistas que só conseguem raciocinar as coisas em termos de Bolsonaro. Eu vou começar daqui a pouco o top 20 da Jovem Pan e vou discutir com o Felipe Pena que vai arrumar um jeito de transformar todas as notícias em algo relacionado ao Bolsonaro. Mesma coisa que não tem nada a ver com ele. Então, calma. Porque é patológico. Então, calma.